Bom dia a todos, eu sou Adriano Prado, sejam bem-vindos, vamos dar continuidade às atividades do Enast, lembrando que temos atividades simultâneas acontecendo aqui na FUMEC, nós temos neste momento acontecendo no Auditório Fênix a palestra com o professor Peter Leroy sobre sustentabilidade da Terra em uma perspectiva cosmológica e no Auditório da FACE está acontecendo a palestra com Conrado Seródio, astrofotografia amadora de alta resolução. Nós teremos aqui agora neste espaço a palestra Astronomia e Jornalismo de Divulgação Científica com o professor João Ribeiro de Barros, que é jornalista formado pela UFMG com pós-graduação em Astronomia pela Universidade Federal de Ouro Preto, graduado e licenciado em Letras, Português e Francês, pós-graduação em Língua Portuguesa, mestre e doutorando em Linguística e Língua Portuguesa pela PUC Minas. É professor do Ensino Superior em BH e também na cidade de Oliveira. Com a palavra palestrante, professor João Ribeiro de Barros. Muito obrigado. Bom dia de novo. Prazer muito grande estar aqui nessa casa onde eu trabalhei em 2008 e tenho recordações as melhores possíveis. Bom, nosso tema Astronomia e Jornalismo de Divulgação Científica tem um ou ali. Ou a metáfora como uma ferramenta. Dentro desse tema, nós temos que, para começar a conversa, fazer algumas pequenas reflexões. Quais sejam? As razões de Astronomia e Jornalismo de Divulgação Científica. Ora, o tema é muito amplo. Então, nós somos obrigados a proceder a recortes. não é isso? Porque a Astronomia em si já é uma ciência tão ampla, com tantas subdivisões e etc. E o Jornalismo idem. Mesmo o de Divulgação Científica. Não é isso? Bom, dito o título, nós não temos pretensões de esgotar nenhum assunto, pelo contrário. Apenas de provocar discussões. Que este é o maior objetivo, creio, de encontros dessa natureza. E já estamos na 18ª edição do Enaste. Para a nossa alegria, aqui em BH, de novo. Bom, que suportes eu recortei para a gente falar um pouco desse jornalismo de divulgação científica com ênfase na astronomia? Como exemplo. A gente poderia, por exemplo, pegar a mídia eletrônica, digital, bem dos nossos dias. Mas não. Eu peguei um suporte diferenciado que foi jornal e revista impresso. Jornais impressos. Mas o suporte não vai alterar a essência da discussão, creio. Deu falar da minha primeira pauta, que foi a primeira matéria de ligada à astronomia. E que foi a primeira manchete. Então, dizem que a primeira vez a gente nunca esquece. Então, foi em 1984, na UFMG, quando eu fazia comunicação social e jornalismo. O professor Charles pediu para, era nosso professor de jornalismo impresso, pediu para cada um escolher um tema, uma pauta. E eu, menino lá do Campo Alegre, São Francisco de Paula, Loco, com as Estrelas, eu quero fazer sobre o Observatório da UFMG, Serra da Piedade. Olhou para mim assim. Ninguém nunca me pediu essa pauta. Bom, e aí fui conversar, fui na UFMG conversar com o pessoal da Rodrigo Tárcia, que era coordenadora, etc. Tive o prazer de passar uma noite lá no Observatório da UFMG e descobri que tinha um equipamento novo chegando. Enfim, fiz a matéria e o jornal Alternativa foi a manchete de capa. Eu fiquei muito feliz. Em 1984, quer dizer, mais de 30 anos, pelejando, ou como dizem meus colegas gaúchos, peleando. Essa seara aí, não é? Bom, por favor. Antes disso, a gente deve falar um pouco de teoria. Pode ficar um pouco sem tempero, mas depois a gente, eu prometo, nós vamos para as práticas. Falar de comunicação A comunicação deve-se entender como uma produção viva, em permanente movimento, não é isso? Aberta à contribuição de várias áreas. Então, quando se abre um jornal e vê uma notícia de astronomia, por exemplo, sobre astronomia, perpassa, subjaz, noções quais aquelas. Tem uma dimensão, bom não perder de vista, dialógica da comunicação. Ou seja, há um jornalista enunciador e um leitor enunciatário. Ou seja, dito de outra forma, há um eu que convoca, que provoca o tu, nesse diálogo, acerca de um ele que é o assunto, o tema. Assumimos, então, das teorias da comunicação, que o texto jornalístico, jornalismo de divulgação científica, JDC, daqui para frente, deveria, 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 coloquei no condicional, caracterizar-se pela busca constante da instantaneidade, da fluidez, do dinamismo e clareza. Mídia vista com poder de pautar discussões. Recorte e amostra da realidade. É como fazer um exame de sangue. Você vai, naquele dia, retira o sangue, como está a glicose e o colesterol. Então, a mídia é isso. É um recorte de uma realidade um dia. Esse evento, ao ser noticiado, tornado público, é como um recorte de uma realidade, porque há um processo, um contínuo que não é interrompido. Concordo? Bom, então, um recorte é a amostra da realidade e pequena. Notícia é como puro registro dos fatos, cujo conteúdo é a informação. Coloquei praticar o criticismo, ou seja, um olhar crítico. Mas provoquei ali com um mas. Mas, sobretudo, por causa do deveria. Seguinte. Bom, nessas dialogias, nesses diálogos, nessa conversa entre o eu, jornalista, o eu, enunciatário, e o leitor, temos essa bivocalidade, ou seja, duas vozes, pelo menos, que entrelaçam nesse discurso, nessa fala, nesse texto, na produção dessa notícia, dessa reportagem, dessa crônica, enfim. Tem vários subgêneros. Tem ali os autores nos quais eu me apoio, Farako, a dialogia de Bakhtin, ou seja, entre dois interlocutores, mas também entre discursos, ou seja, entre textos. Pois que uma notícia em que aborda astronomia, por exemplo, ela cita outros autores, cita outros pesquisadores, faz referências a outros textos, por isso, dialógica. Intertextual, conversa entre os textos, interdiscursividade, ou seja, entre discursos, polifonia, ou seja, polivárias vozes, não é isso? Presentes. A heterogeneidade discursiva, ou seja, o leque é muito variado, mesmo quando o recorte é astronomia, não é isso? Bom, o jornalista de divulgação científica e a especificidade de sua atividade, de seu campo de comunicação discursiva, ainda lá, buscando na teoria do discurso, em Banquitim. É bem específico. Qual que é o papel, então, da mídia e do divulgador científico? Do meu ponto de vista, que a gente defende uma ponte, um elo entre os produtores de ciência e os leitores, gostaria de frisar, não iniciados. Porque os iniciados, eles têm as publicações específicas. Então, é na divulgação científica, os não iniciados, certo? Bom, então, dentro dessa teoria da divulgação científica, poderíamos citar a René Orlande como o discurso de divulgação científica que desloca o processo do conhecimento científico para a informação científica, ou seja, deixa de ser a produção da pesquisa sobre a origem dos vulcões em Marte, nas luas de Júpiter, enfim, para torná-lo, tornar essa pesquisa palatável para o leitor leigo. Então, essa ponte. Notícia publiciza a ciência, ou seja, torna a ciência pública. A divulgação científica é, ainda segundo Orlande, René Orlande, relacionar duas formas de discurso, o científico e o jornalístico numa mesma língua. Então, é um processo de fusão. Concordo? Bom, Vera França, minha ex-professora, diz também, informação jornalística enquanto enunciado, construído por um sujeito enunciador, aquele repórter que vai escrever, produzir o texto, e o sujeito e a objetivação de uma subjetividade. O que é isso? Ele pega um objeto, mas é na visão de um sujeito, de um subjeto. Então, é na visão pessoal do repórter. Não é isso? imediato também nos diz, o sujeito se comunica quando quer colocar em cena uma intenção qualquer, engajar-se numa interação com alguém. Ou seja, dialogia, conversar. É o repórter, vai lá no pesquisador, conversa com o cientista, entende, deve, pelo menos, entender corretamente qual é a novidade, seja no genoma, seja, enfim, não só na astronomia, entender para poder o quê? Para poder exercer essa ponte com o leitor leito. É isso? Bom, ainda, o Thierre Viz, Jacqueline, o Thierre Viz, nos diz que a divulgação científica é uma disseminação em direção ao exterior de conhecimentos científicos produzidos e em circulação no interior de uma comunidade mais restrita. Qual o papel? Tornar públicas pesquisas científicas. Então, existe um grupo de uma universidade XYZ que produz pesquisas sobre um assunto tal. Então, é uma comunidade restrita ali no interior. A função? Deveria. Eu coloquei lá no início. Deveria. Deveria. não é, Vital? Deveria. Publicizar. Tornar isso externo. E de uma maneira responsável também, correta, como frisamos lá. Bom, é claro que um jornal nasce e morre todo dia, a cada dia. Por que isso? Você pega o jornal, lê as notícias, você não quer saber mais delas, não. Dificilmente você recorta e guarda, é algo efêmero. Então, por isso que se diz um local onde se guarda jornal, se arquivos jornais, é uma efemeroteca. É meroteca, é efêmero, não é isso? Jogo de enunciar, dar a voz a alguém que diz por nós, ou que empresta seu conhecimento e informação para que seja repassada a outrem com credibilidade e clareza. Por que encenam? formas que encenam a fala do próprio cientista para o leitor de divulgação científica. Então, quando ele abre a revista e vai procurar o artigo, segundo o cientista X, especialistas reunidos em Y, no Enast, etc., por exemplo. Vale aqui um parêntese que eu comecei esse trabalho de divulgação científica durante toda a minha vida foi como colaborador. Eu nunca recebi para trabalhar na divulgação científica. Então, eu trabalhava no jornal, nos jornais por onde eu trabalhei, em outras editorias e fazia a divulgação científica. Sempre fiz sem remuneração. É uma voluntariado. uma espécie de voluntariado. E o curioso é que eu via as notícias e percebia que tinha alguma discrepância. E, dentro dessas discrepâncias, eu comecei a me cobrar um pouco mais de cuidado dos colegas profissionais na divulgação científica. Como eu gostava de astronomia e gosto até hoje e continuo curioso e querendo aprender, por isso que nós criamos um observatório, o Sonir, eu resolvi construir um observatório para ver se eu aprendo alguma coisa. Chamei o Cristóvão, falei, Cristóvão, vem me ensinar. E aí, implementei-o junto, acho que a gente começa a aprender. Quando a gente acha que começa a aprender, surge coisa nova. vendo essas falhas da comunicação, e vendo que eu estava entrando naquele ramo, eu senti necessidade de estudar mais, de me preparar mais para não dizer tantas discrepâncias, tantas coisas inadequadas. E aí, procurei o CEMIG, que é o Centro de Estudos Astronômicos aqui de Minas Gerais, que eu visto a camisa sempre. E, a partir de 97, 98, em contato com Cristóvão Jacques, Eduardo Pimentel, que era o presidente, Toninho, Tônio Campos, e tantos outros, não dá para citar. Comecei a aprender e a ter uma fonte de referência. Quando eu tinha que escrever alguma coisa sobre astronomia, algum evento, eu não sabia ou recorria a eles. pegava o telefone e olha, isso é assim mesmo? Esse evento é assim? Estou errado? Me corrija? Como é que diz isso? E tal. Para aquela informação sair correta. Não é isso? Bom. Depois, quando nós construímos lá o observatório, Sonir começou a produzir, eu passei para o lado oposto. Eu passei a ser notícia procurada por colegas, jornalistas, que queriam fazer a matéria sobre as nossas atividades. Então, eu percebi como existem inadequações, ou seja, como falta ainda uma preparação, uma educação para os profissionais, de modo geral, professores, jornalistas, para falar, para descrever e informar corretamente o leitor. Então, falta essa informação. E eu trabalho, então, chamo a atenção sobre uma das estratégias dentro do jornalismo de divulgação científica, que é a metáfora. ou seja, integrar esses espaços vários, da rede de informações, e fundir dentro de um terceiro elemento. Eu chamo de processamento metafórico, pode parecer muito complicado, nós vamos ver logo nos exemplos ali, que é facílimo, é muito simples. Eu entender para explicar, o processamento metafórico é figurativo, porque a metáfora trabalha com figuras, então ele é figurativo. Dentre outras estratégias textuais, tem um papel fundamental na criação e integração de espaços tipicamente constitutivos dos textos jornalistas de divulgação científica. Então, é muito comum a gente perceber metáfora nos textos de divulgação científica. Eu chamo de integração das referências, dos referenciais, das citações, das matérias. A integração desses espaços ou assuntos, temas dos mais diversos setores da atividade humana em seus domínios discursivos, quais sejam, textuais, principalmente no processamento metafórico, que tem um papel fundamental nessa facilitação do entendimento para o leitor leito. E aí, tem várias teorias, eu vou pegar só um pouquinho ali do Banvenista, Emílio Banvenista, quando ele disse que um eu, e eu coloquei o jornalista, o enunciador, conversa, chama, convoca um tu, leitor, enunciatário, sobre um ele, assunto, que é a matéria de divulgação científica, num tempo, ter qual presente, que é o aqui e agora, num espaço real da enunciação. Ou seja, quando você pega o jornal e revista, está acontecendo tudo aquilo ali. e o eu, o eu emerge, ou seja, aparece e tem que ser legitimado pelo tu. Não é isso? A segunda parte é mais interessante. Nesses redes e rastros, os interlocutores, ou seja, nessa conversa em leitor e mídia e a matéria de divulgação científica, eles se fiam, fiar mesmo, de fio, em redes, traçam uns rastros sutis nessa teia de hipertextos, de palavras, de linguagem e passam a ser nas palavras, na vida delas e por elas. Como assim? Próximo, por favor. Já falamos disso, não precisa repetir, pode ser o próximo. Ali eu tenho uma fórmula da somatória de A com relação a B produzindo na fusão integral, na integração C. O que é isso? Interlocutores postados em cada margem, ou seja, há uma margem, há um divisor, um rio, uma cerca, um fosso, etc. Há uma margem em que os interlocutores se postam A e o discurso técnico, científico, típico do jargão e do meio, de um lado, e do outro, um leitor leico, lá da outra margem do rio, que é não iniciado nas lentes da ciência. Mas ele tem o quê? O seu discurso cotidiano, que é B. Entre eles, conforme nós defendemos, o jornalista divulgador que faz essa ponte entre as margens, ligando, não é isso? E uma das estratégias para ser, que é o resultado final, é a metáfora em títulos, intertítulos, legendas, frases de apoio no texto, etc. Porque a metáfora articula esses espaços que se contrapõem, não é isso? Por isso que é chamada de contrafactualidade, segundo lá os teóricos Foponier e Tânia. Exemplo, em chuva de meteoros, na Folha de São Paulo, Ciência, em 16 de novembro de 99, o chuva é do espaço B do cotidiano do leitor comum de qualquer pessoa, do cotidiano. Chuva, logo a pessoa alia algo que vem do céu, etc, etc. Meteoros, já não. É do domínio A. Ele, o que é isso? Como? Meteoros, eu não conheço. Mas ele fundindo, ele vai saber que, olha, não é de água, é uma chuva que não é de pingo, de água, mas é uma chuva de outra coisa. Então, lá estão os elementos. A, do restrito, da área da ciência, que nós estamos chamando aqui, do discurso científico, a chuva, que é do senso comum, por assim dizer, e o resultado, o entendimento, o significado de chuva e de meteoros, o espaço C integrado. Ou seja, a mente não opera de maneira linear, mas em redes. Isso todo mundo sabe e faz, e às vezes a gente nem precisa de perguntar o que acontece. Só explicando, então, a metáfora ou o processamento metafórico resulta dessa ativação e integração de, no mínimo, dois domínios discursivos diferentes. O A, do cientista, o B, do senso comum, cujas estruturas são projetadas integrando-se por meio da mesclagem, ou seja, da fusão, do branding, em um terceiro espaço referencial C. Ali se constrói o sentido metafórico, o texto, a notícia de divulgação científica. Novamente, o Bovenista vai falar desse eu, tudo dialogando, nós já falamos do princípio, não precisa. Vale lembrar que Leikhoff diz que metáfora passou de uma questão da língua para uma questão de pensamento, ou seja, ela é um conceito que não é apenas linguístico. O divulgador científico dela utiliza dentre as estratégias que dispõe no fazer do jornalismo de divulgação científica. É claro que tem outros recursos, e N outros recursos. Por exemplo, lançar mão de imagens chamativas, uma imagem bonita do cometa, uma imagem da corona australia, enfim, para falar sobre o assunto. Outros recursos, tais quais infográficos, ou gráficos, enfim. Então, a metáfora, esse recurso, é um dos recursos. Não é isso? Por favor. Bom, há, então, nessa relação A e B para produzir C, uma tensão e um relaxamento. Destaque nesse jogo de tensão e relaxamento entre os domínios A e B, em relação aos aspectos cognitivos e discursivos no jornalismo de divulgação científica, o papel desempenhado pelas redes dessas metáforas ao longo dos textos. Qual é? Propiciar ao leitor leigo de divulgação científica, complementar a parte outra oferecida pelo facilitador do texto, da informação, para obter um domínio C, discursivo, ou seja, o resultado final. Nós entendemos o texto segundo Bogdan, que é um evento comunicativo em que convergem ações sociais, cognitivas e linguísticas, ou seja, não constitui uma mera sequência de palavras escritas ou orais, mas sistema de conexões que inclui elementos como sons, palavras, significados, participantes do discurso, etc. Ou seja, dentro do jornal nós temos essa realidade no texto de divulgação científica. Próximo. E aí, uma aplicação. Chuva de meteoros, como nós vimos, saiu no JB, desculpe, na folha. O chuva, inclusive, veio com aspas simples, Aspeta, com uma aspas simples, ou seja, para chamar atenção que aquela chuva não é uma chuva comum. Chuva de meteoros. Pode ser visível. JB, meteoros dão show no céu da Jordânia, ou seja, o que dá show normalmente é outra coisa, mas quando você traz algo da ciência ali ao senso comum para provocar, facilitar o entendimento do seu leitor, nada mais do que o que os teóricos chamam de processamento metafórico dentro da linguística. Próximo. No processo, então, de construção de sentidos, nós, nossa mente, operamos de maneira hipertextual e de maneira pluridimensional entre e intra, entre textos e dentro do texto. Já falamos sobre isso, que é articular dois espaços. E aí, outros exemplos. chuva de meteoritos marcará a semana. danou, porque chover meteorito, mas é, está lá o jornal, o tempo. Então, por conta dessas escorregadelas, é que a gente procura passar um pouco da informação científica e um pouco da vivência, ou então ter a humildade. O repórter, é lógico que eu trabalhei muito tempo em jornal, então a gente tem N pautas por dia, não uma. N pautas. E é, como dizia um saudoso professor, uma literatura sobre pressão. A gente tem que produzir rapidamente textos de vários assuntos. É o esporte, a greve de metalúrgicos, é o ministro que chegou, é o deputado federal que vai falar disso, e é a descoberta do cometa. Então, o título do time que ganhou, você vai, é que ele corre-corre, sobre pressão. Mas, eu acho que o segredo é ter uma cadernetinha, uma fonte, para você, ô Cristóvão, ô Toninho, ô Murim, me ajuda aqui, como é que é isso? Estou entendendo não. Ah, então eu estou falando bobagem, Tá, ok, obrigado, valeu. Corrigiu ali, sai a informação correta. Não só na astronomia, em todos os outros aspectos, porque isso, do meu ponto de vista, é um ato de cidadania, um ato de responsabilidade. são correta, porque às vezes, nem o dono do jornal sabe sobre aquilo. Ele está te pagando ali, mas ele não sabe sobre aquilo, não. Qualquer coisa que saiu lá, ele acha até bonito. E aí, a responsabilidade, então, cai, recai sobre esse, o repórter. Então, está lá, show cósmico, numa sessão saudosa, época da revista Veja, que ela dedicava espaço ao espaço. Show cósmico, cientistas esperam chuva de meteoros nessa semana, passeio no espaço, no estado de Minas, ou seja, o espaço é uma referência lá do A, o passeio é do B, e a fusão do entendimento, do significado entre A e B, nós chamamos da metáfora, para facilitar o entendimento. Lua escondida, o que é lua escondida? Provoca, uma provocação, provoca no leitor alguma mal-estar, mas vai esconder de quê? Lua, estou vendo ela todo dia, mas é para dizer que é um eclipse, que ela vai ser eclipsada, etc, etc. Chuva de meteoros deve começar amanhã, matéria que nós fizemos com o Mourão em 98, lá em Tiradentes, no encontro lá de astronomia, mordido pela paixão, perdão, mordido pelas estrelas, que é uma paixão, mosquitinho da, do paixão pela astronomia, e um que eu acho muito interessante, o inferno astral da NASA, quando a NASA cometeu algum deslize e tal, então, o lutido foi inferno astral. E a barbeiragem sideral, a barbeiragem é bem comum, é bem do senso comum, bem dentro daquele espaço B do cotidiano, de todo mundo, isso é uma barbeiragem, mas sideral não, o sideral já evoca algo diferente, o que é isso? O que é barbeiragem sideral? Então, o espaço A com o espaço B fundidos em C. Na frase de apoio, esse leitor, o leigo, pensem bem, eu me refiro sempre a um leitor não iniciado nas lentes da astronomia, então, o leigo diz, é algo, um erro que aconteceu não sei onde, porque foi uma barbeiragem. Como, lá em cima tem espaço, não sei se dá para vocês verem, porque está aqui, meio pequeno, então, foi uma barbeiragem no espaço, e a frase de apoio diz, por erro de navegação, a NASA perde sonda de 125 milhões de dólares que ia para Marte. Bom, é claro que o leitor ali já produziu sentido, não é isso? Ao fundir esses espaços, aquela coisa toda da teoria que nós falamos ali, para poder entender algo simples, mas é isso que a ciência, que é o trabalho da ciência. Bom, e aí vem outras coisas, como o dia do juízo final, eu quase caí duro quando eu vi aquela manchete ali, putz grila, o mundo acabou e ninguém me avisou, ou será que eu já fui, passei para o outro? E aí, cometas representam uma séria ameaça contra a Terra e um enigma para a ciência. isso foi do Estado de Minas e eu trabalhava no grupo, era do dia da tarde e estava para assumir essa editoria que é de ciência e tecnologia, mas a pessoa não queria que eu assumisse e soltou aquela pérola ali, fez duas páginas sobre astronomia e colocou o dia do juízo final como manchete. O mais incrível não foi isso não, o mais incrível é que o pessoal, o alto clero lá da empresa achou um barato, achou ótimo, vendeu jornal para caramba, isso é muito bom. Bom, por isso que é uma luta em glória, ou sei lá, é da vida toda, para a vida toda. E aí lá, depois no outro dia, como o juízo final não aconteceu, perguntou, adiado ou não? Como é que é? Fica para daqui a um século. E aí tem outras áreas que eu coloquei que não da astronomia, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, Minas 40 graus lá em ciência, boa, no estado de Minas. O calor estava tão grande, tem a música, Rio 40 graus, etc. Não é isso? Então, pegar algo do conhecido, algo do dia a dia, fundir em um terceiro significado, ou seja, Minas está fervendo, Minas 40 graus. astrônomos descobrem supernova e aí, dentro da supernova, o leigo pode perguntar, mas o que é uma supernova? E no texto, no corpo do texto, lá falando do Tasso Napoleão, etc., etc., tem, entre aspas, supervelha, não é? Que é uma contrafactualidade, lá, segundo os teóricos da linguística, etc., etc., etc. Rio 45 graus, só para a gente comparar com o Minas 40 graus. O próximo, por favor. Bom, não poderia jamais, não é? De mencionar meu conterrâneo, amigo, e primeiro mestre, Vicente Ferreira de Assis Neto, lá de São Francisco de Paula, onde eu nasci, e que tinha o carinhoso apelido de Paqué. Paqué, nosso Paqué, Neto aí. E eu fico arrepiado porque é uma pessoa importante demais na minha vida, e o primeiro instrumento astronômico e as primeiras palavras de astronomia que eu ouvi na vida foram proferidas por meu pai, minha mãe, meus irmãos, ao se referirem ao Vicente. Então, o Vicente é astrônomo. Eu, muito pequeno, falei, que palavra difícil, como é que é? Astrônomo. O Vicente está estudando o céu, o espaço, as estrelas, eclipse. O quê? Eclipse. E por aí vai. Ele, então, está aí uma das razões de eu ter deixado o Belo Horizonte depois de 31 anos, voltado para Oliveira, que é pertinho de São Francisco, e construído o observatório lá com o Cristóvão. Uma maneira até de homenagear o Vicente, que nos deixou rapidamente. Um astrônomo que virou estrela. E ali, uma coluna dele, lá na Gazeta de Minas, que é o jornal que eu continuo escrevendo, divulgação científica, que é o jornal mais antigo de Minas Gerais. Ele é de 1887. E ele coloca estrelas com nuvens de grafite, também dentro daquelas ideias teóricas que nós já falamos para entender o texto, em que os espaços A e B se contrapõem, aparentemente, para provocar um sentido C. Não é isso? Outra coluna dele, de 2001, A Grande Nebulosa de Órion. Podemos vê-la muito alta no céu, cerca de seis horas depois que ela nasce naturalmente a leste, bem estilo Paquete. E eu fui convidado, depois do falecimento dele, para continuar com a coluna de divulgação científica, que é uma tristeza e uma honra ao mesmo tempo lá no jornal. Próximo. Isso é muita teoria, a gente não precisa disso, não. Pode ir. E ali, de novo, lá no Globo, Ciência, Rio Canibal, não mais astronomia, mas para a gente fazer um paralelo. Escavações revelam passado antropofágico dos goitacases. Ah, bom, então quer dizer que o Rio Canibal não comiu o outro, comiu o índio, o índio comiu, enfim, não sei não. Bom, genes saltadores. Saltador é comum, é do espaço B, todo mundo entende, etc, etc, mas genes já pode causar um certo desconforto no leigo. E o que é um gene saltador? Então vem a frase de apoio lá. Saltos do DNA canguru alteram toda a rede neural. É da Folha de São Paulo também. Esse DNA canguru, então tem um DNA que salta, não é isso? Astrônomo convoca mutirão para fazer senso de galáxias. Mutirão do senso comum, senso de galáxias, etc, etc. Novo modelo. O universo seria uma bola de futebol? Então, pode até, pode até provocar um, como disse o Travenick aqui, um schiste, o Duquesmal, e no primeiro momento para mim também, quando eu ouvi, falei, putz, bola de futebol, mas esse apelo, quem sabe ele traz algo útil lá dentro do texto para chamar. E o texto estava razoável com algumas possibilidades da teoria cosmológica, enfim. Aurora no espaço, mesma coisa, Cientistas jogam mais luz, Estrela da Morte, Estrela da Morte, salvo engano, é do Salvador Nogueira. Foi, Salvador Nogueira, na Folha de São Paulo, Idos, falando sobre Etacarina. O próximo, por favor. Bom, num outro, num outro campo da ciência, que não astronomia, lá na sessão de ciência da Folha, Cientista usa drogas para turbinar desempenho, ou seja, esse turbinar veio, inclusive, marcado por aspas. Enquete, na frase de apoio, indica que 20% dos pesquisadores fazem uso instrumental, também, entre aspas, de remédios, ou seja, para produzir, tem que tomar remédio. Terminando. A febre da Terra, o que é febre? Febre é o calor, não é isso? Terra, terra quente. O Sol está a mil, lá da Veja também, astrônomos flagram os primeiros sinais do período de atividade solar máxima. Máxima. Então, Sol a mil é da expressão popular, estou a mil, fulano está a mil, etc. Estufa urbana, caçada cósmica, caçada cósmica, bem dentro daquela teoria lá dos, nós apresentamos, a caçada do espaço B do senso comum, cósmica, já do espaço do cientista, e a fusão dos dois, descoberta de planetas menores que Saturno, dá impulso à busca por vida fora da Terra, lá na Veja de Daniel Telc, Telc. Um brinde ao Big Bang, brinde, é comum, Big Bang já causa um certo, enfim, operários em órbita, aqui embaixo, o porrete da NASA, porretada, ou seja, uma sonda que vai se chocar e jogar material, e jitar material porrete, enfim. Próximo. Algumas imagens, o Vicente, então o Paqué, lá no Peral, a última foto da gente juntos, e Bernardo Hidl, para ver estrelas, Cúrio, um saudoso jornalista, colega meu que juntava todos os assuntos de astronomia em todos os jornais e deixava sobre a minha mesa. Todo dia, eu chegava sobre a minha mesa, tinha os recortes de outros jornais da semana anterior de ligados à astronomia. Próximo. um irmão para a Terra, lá, ou superterra, seria o planeta próximo, com as características próximas da Terra. O senhor do universo, dentro daquelas metáforas que nós já mencionamos aqui, desses dois sentidos. Osso cósmico, a semelhança, cientistas fotografam o mais extravagante asteroide identificado no Sistema Solar. Então, por isso, a forma do osso cósmico, aqueles dois espaços. Borboleta no cosmos, ali, nebulosa captada pelo telescópio Hubble, mostra que as formas se repetem na natureza. De outra área, a rastão identifica 24 genes, poderia ser da astronomia também. E aí, onde eu pesquisei? Vários jornais, Tempinho, Época, Estado de Minas, Tempo, Veja, Alternativa, Gazeta de Minas, e por aí vai, etc. Mas, a plantação no espaço, para a gente terminar, então, plantação bem comum, canteiro de qualquer pessoa que ia plantar, no espaço já causa, mas como que eu vou plantar no espaço? As experiências com ervilha, trigo, lá dos búlgaros, salvo engano, na ausência de gravidade, ou de quase ausência, para ver como que é o comportamento desses cultivos de ervilhas. E aí, no texto também tem, tá, gente? O título e o texto, né? Obviamente. E aí, aquela minha primeira matéria que eu disse para vocês, olha lá, saiu em fevereiro de 85 e eu fiz em final de 84, observatório da Serra de Piedade na linha de frente da fotometria, foi quando tinha chegado lá o equipamento. A matéria está aí, o Vicente de novo. Se quiser saber mais alguma coisa, lá no Sonir Observatório, nossa página no Facebook, o site, está lá o observatório e minhas vivências e o meu muito obrigado. Estão abertas as perguntas. Vamos dialogar? Tuques Mal, por favor. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Bom, eu tenho que tentar repetir aqui para os nossos ouvintes. E online, a pergunta do professor Dr. Luiz Ducismal, astrônomo também, nosso amigo, sobre a realidade hoje, como seria, resumindo, a realidade hoje dessa relação do produtor de ciência com o seu público e a mediação via o jornalista, divulgação científica, etc, etc, etc. Ora, eu padeço de um mal, viu, Luiz, que é ser otimista, como meu pai. Nossa, isso faz perder cabelos. Mas eu tento mesmo ser otimista. E, para isso, a gente tem que acreditar que há um aprendizado e deve haver, por isso que eu coloquei lá no condicional, no início da nossa conversa aqui, ao citar os teóricos, etc, 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 deveria. A mídia, a mídia, a imprensa, deveria, deveria. Mas eles, a visão, e eu de dentro, vivi muitos anos isso, em grandes empresas, é assim. Isso vende? Não, isso não vende. É a prateleira do supermercado. Astronomia não vende, não. Astrologia vende. Astrologia tem um espaço a página todo dia lá, quem nasceu sobre Plutão, não sei o que, não sei o que. Astronomia não vende, não. E eu lutei muito para abrir espaços e ter colunas semanais de divulgação científica, páginas duplas no Estado de Minas, sobre astronomia. E não quero dizer que eram perfeitas, não. Deve ter lá seus equívocos também, porque, afinal de contas, eu sou um eterno aprendiz. Mas, hoje, eu estou vendo que, se não fosse a internet, se não fosse a mídia eletrônica, estaríamos roubados. Estaríamos em maus lençóis. A mídia impressa vive em crise e é mundial. Isso não é Brasil, é mundial. Fechando ali, desesperando ali e tal. Então, há uma crise inquestionável. Não é só aqui. Porque os anunciantes, eles sustentam os meios de comunicação. São os anunciantes. E os anunciantes querem o quê? Querem onde tem mais público. E bop, como diz aqui o Travnik. Então, a internet, a parte, eu me refiro sempre à parte sadia da internet. Os 20, ou com boa vontade e com otimismo, os 30% da internet, ajudam muito. Mas há, em contrapartida, muitos mitos em evidência, como você já se referiu, a teoria da conspiração, e algo, acreditar, assim, quase que por fé nas coisas que independem de trabalho sério, de pesquisa, de suar, de ir, procurar, de trabalhar, de se dedicar e debruçar. E eu tenho um nome para isso. Do meu ponto de vista, chama-se irresponsabilidade. Falta de compromisso com o social, ausência de conceitos de cidadania, uma tremenda falta de respeito consigo mesmo, com... Não sei se mais ou menos respondi, tentei resumir. Mas, qual é a ordem aqui? Pode chegar e falar no microfone, por favor? Porque eu não posso... Tem o pessoal que está nos ouvindo ali? E aí eu chego aqui. Ok, bom dia. Como eu falo baixo, eu aprendi isso em sala de aula, o pessoal fazendo barulho, eu falo mais baixo, quem pode falar mais alto aqui é o professor. Eu falo baixo e conseguia manter o pessoal baixando a voz. Lembrar uma coisa, em 2002, tudo que era imprensa de todo canto do mundo, estava entrevistando astrônomos, armadores, profissionais, sobre o mundo, aí me veio uma matéria que me falaram, cara, na França, não sei quem, na Inglaterra, tem hotéis onde o pessoal faz a... Eu quero passar o final da minha vida aqui em um hotel de luxo. Aí eu pergunto para o dono do hotel se ele está preocupado com que o mundo vai se acabar. Ele está ganhando dinheiro com... É como eu chamo, ilusão, com a ignorância de vocês, está ganhando dinheiro com isso. Mas é interessante também um jornalista tomar conhecimento, que se ele não conhece uma notícia, ele procura alguma fonte, confiável. Porque eu, falando com o amigão Antônio Campos, eu chamo o astro amigo de Minas, a gente teve um eclipse em Natal, em 2006, visível no Rio Grande do Sul. Uma semana antes, teve um jornalista de uma emissora de TV, fez uma matéria para comigo, perguntando sobre esse evento e tal, etc. Ele disse, aí ia ocorrer uma quarta-feira. Quarta-feira. A gente vai observar onde? Na beira da praia, no mar. Onde o sol vai nascer, vai ser que precisar, tudo bem. Aí, atumar, mas, professor, o senhor não podia deixar esse evento para o sábado? Vai ser mais bonito sábado ou domingo, na praia de Ponta Negra, maravilhoso, olhando para o céu. Aí, o que é que sabe? A gente disse, o professor Araújo falou que vai fazer um eclipse lá no sábado. Aí, eu comecei a falar. Eu disse, olha, por favor, quando se referir, o professor falou, eu disse, eu prefiro que a matéria seja ao vivo, porque eu vou assumir meus erros. Mas alguém falou, ó, o professor Antônio Campos falou que aconteceu isso aí. E ele disse, Silvão, ele não está aqui no momento para questionar o jornalismo. E, realmente, ultimamente, eles têm feito muita matéria comigo ao vivo, na rede local de TV Cabo G, que é a filha da Globo, é quem tem dado mais espaço, porque, pelo menos, a metade dos jornalistas lá já foram meus alunos. Depois de 37 anos de sala de aula, eu tenho muita gente que foi jornalista. E, se eu falar com o professor Araújo, eu não vou dizer que ele falou isso, não. E grandes astrônomos falaram besteira. Naquele evento, teve um grande astrônomo, o Grinócio falou, disse, estão vendendo óculos para eclipses. Aí, eu disse, o professor está vendendo óculos para eclipses? Você pergunta para quem falou isso. Obrigado. Obrigado, professor. É, como eu disse, quando passei para o lado de cá e comecei a ser entrevistado pelos colegas, eu vi tantas inadequações. E gostei desse recurso do ao vivo. Concederam a entrevista ao vivo, porque tem tempo de corrigir alguma coisa, etc., etc. Não é isso? É uma estratégia muito boa. Vou adotar. Mais alguma? O campus? Bom, João Ribeiro, bom dia novamente. Uma grande alegria estar com você aqui, aproveitando até o incêndio, para benizar você, pessoal, já que você é do Ato Pimentel, pela iniciativa lá do campus do Observatório Sonia, até o Luiz Duxman colocou uma cúpula lá agora, lá no campus. Parabéns a vocês. João Ribeiro, a sua experiência a gente já conhece. Eu gostaria só de fazer uma pergunta simples. Aliás, explicar até para os amigos de fora que estão aqui. João Ribeiro, nesta parte, quando ele passou para o lado de cá, ele fez um brilhante trabalho de divulgação e... Divulgação, não. Disseminação e astronomia, no jornal Diário da Tarde, a qual eu comprava toda segunda-feira, com muito orgulho, que era a coluna Astronomia. João, o livro... São duas perguntas. O livro vai sair e qual a satisfação pessoal de um jornal Diário da Tarde? Tão bonito como aquele realizado. Obrigado, amigo Toninho. O problema é que, quando a gente está entre amigos, eles não falam a verdade, né? É um... Brincadeira. É sim um prazer, mas eu sempre me pauto pela humildade, porque, para mim, a sabedoria rima com a simplicidade, com a humildade. Então, sou um eterno aprendiz. Quando me perguntam, você é astrônomo? Não, eu trabalho com divulgação científica. Eu sou um curioso, eu gosto de astronomia, por entender que é uma ciência que dialoga com várias outras áreas do conhecimento, como a matemática, a física, a química, a biologia, a história, a mitologia, e por aí vai. É isso. A informática e tal. Sobre a nossa experiência de Diário da Tarde, Estado de Minas, o saudoso Diário da Tarde, que foi fechado em 2007, foi de 70 e quase 80 anos, foi uma experiência muito rica e graças ao CEMIG, porque eu gostava de astronomia, lógico, desde o início. Minha primeira matéria lá na UFMG foi sobre astronomia, como mostrei aqui, em 84. E quando o CEMIG inaugurou o Observatório Vicrota, CEMIG na Serra da Piedade, eu fui para conhecer e falei, comentei com um colega meu, eu vou como um curioso, porque era minha folga, meu dia de folga, sábado, salvo engano. E ele disse, olha, então aproveita e faz uma materinha para nós, faz uma foto, faz uma materinha. Claro. Só que pedir para mim fazer uma foto com uma materinha não ia dar, não. Eu cheguei lá, tinha matéria e mais matéria, história, e tanta a velha guarda e a guarda do meio e a jovem guarda, enfim. Eu fiz uma página. Cheguei e falei, está aí o material. Mas o que é isso? Eu te pedi uma matéria e você me faz uma página? O problema é seu, do editor, não é meu. Então, vire-se. E aí saiu a página e o editor-geral gostava também e olhou, olha que bom, nós já tivemos aqui o céu do mês com o professor Bernardo Riedel. E você não quer retomar e fazer uma coluna mensal? Eu falei, não, não faço coluna mensal, faço semanal. Ah, pode, pode fazer, semanal. E era uma colaboração também minha. Eu trabalhava em outras editorias e fazia coluna. Então, uma satisfação muito grande, porque é um aprendizado, convive com as pessoas, uma área muito unida, muito séria, não tão unida, tem umas discrepâncias como em todo lugar, mas enfim. De um aprendizado constante. De um aprendizado constante. Agora, livro, eu tenho algumas frustrações de não poder escrever histórias de astrônomos muito interessantes, observacionais, como do Vicente e tal, mas é mais complicado. Quem sabe, para o futuro? Sim, professor? Sim. Muito obrigado pela palestra. Agora, uma pergunta. Você, como divulgador, o que você acha mais eficiente? Uma matéria bem feita que semeie a curiosidade de uma pessoa que tem uma tendência científica ou uma matéria que traga uma explicação sobre métodos, sobre como determinada coisa é produzida, principalmente na astronomia, porque nós sabemos que todo mundo é astrônomo. Mas, na hora de ficar de madrugada, ninguém quer. Como diria o Gianni Polini, tem vários tipos de astrônomos. Então, a pergunta básica é essa. O que você acha mais interessante? Como divulgador, uma matéria bem feita que instiga a pessoa a pesquisar e se aprofundar, ou uma que já traga métodos daquela produção científica, que muitas vezes, a meu ver, pode afastar o cara de pronto. Obrigado, Eduardo Pimentel. Para ser bem direto, porque a organização já me disse que nós temos, eram cinco minutos, talvez sejam cinco minutos luz. É claro que vou me valer de um dito popular que é ensinar a pescar e não dar o peixe. Não dar o peixe, pronto, ensina a pescar. Mas instigar a descoberta ao leigo, ao criança, ou, enfim, ao escolar, é muito mais interessante, porque ele vai caminhar com seus próprios passos, e vai descobrir, vai suar, limar, valorizar e respeitar, do meu ponto de vista, do que entregar o método pronto. Não sei se respondi. Estou com pressa. Estou com pressa. Obrigado, João. João, imagino que você escrevendo as matérias, você deve se deparar muitas vezes com problemas aí de fazer uma matéria clara e com um certo rigor científico. Falta com esse rigor, quer dizer, quando você escreve uma matéria, você se expõe, você certamente já ouviu muita crítica, dizendo, olha, o seu trabalho ali não foi preciso, você não usou determinado termo, preciso. Mas vamos ver, você colocou essa transparência aí, eu vi que ela causou uma certa polêmica, até pedi para voltar. Eu, quando me refiro a meteoros, eu gosto de colocar meteoros e colocar entre parênteses meteoríticos. Você define, para dar uma coisa, porque o que é um meteoro, né? Qualquer fenômeno atmosférico, pode ser um trovão, pode ser a chuva, aquela chuva ali que está ali, entre aspas, ele é um meteoro. Se eu falar de chuva de meteoros, não é redundância. Então, as pessoas muitas vezes entendem o meteoro como sendo aquilo ali causado por uma partícula que eles fazem. Não necessariamente essa partícula também pode ser uma partícula álcool, não seria uma rocha, nem nada. Então, e ali, quando falam em chuva de meteorito, né? O que é um meteorito? É o que caiu na Terra, caiu na água, caiu na superfície. A atmosfera da Terra não faz parte do nosso planeta. Então, quer dizer, se atingiu um avião, não foi um meteorito. Então, acho que falta para a gente mesmo, a gente tem alguns paradigmas aí que a gente, né? Fica... E para a gente mesmo faltam certas definições. Eu imagino, quando o jornalista vai escrever, ele fica entre a cruz e a espada, né? Como que é isso para você? Como que você deve perder muito tempo com essas coisas, quando você vai escrever alguma coisa, né? Pensando, fazendo essas reflexões, dessas definições muito amplas e que acabam não definindo muita coisa. Como que você lida com isso? Obrigado, Paulo. Colega lá da UFOP, do curso. Realmente, mas, primeiro, a própria ciência não tem um discurso único. A própria ciência, ela não se entende para traduzir e trocar em miúdos. Ela tem vários discursos. Então, é necessário haver uma uniformidade, primeiro, da ciência. Esses exemplos, eu não trouxe exemplo meu, salvo aquele primeiro lá da UFMG, que foi de 1984. Esses outros são de colegas. Eu não estou analisando o trabalho meu aqui por uma questão ética, outras pessoas devem analisar, não meu próprio. É muito difícil escrever, e, sobretudo, sob pressão. É muito difícil. E, além de mais, o repórter, seja ele da divulgação científica, ou que ela for, ele é empregado de uma empresa, e essa empresa visa lucros, quer vender o produto. Então, não coloca muita dificuldade para o leitor, não. Tem que ser... Todo mundo chama de super lua, porque você vai colocar que é lua no perigeu. O que é perigeu? Isso não vende, não. É super lua que vende. O que é perigeu? Ninguém vai entender. Isso os chefes lá, o editor, etc, etc. Então, na realidade, tinha que ser uma transformação, uma revolução cotidiana. Essa revolução, do meu ponto de vista, que eu acredito, chama-se educação. Educação. Desde as crianças, até o pessoal já está... É educação. Então, a educação é a verdadeira revolução. Educação de qualidade, obviamente. Com qualidade. Mas os termos são difíceis, sim, da gente chegar a um denominador. E, muitas vezes, tem que passar esse meio no senso comum, sem mergulhar, ficar na superfície, até para poder atingir o público leigo. senão, você vai virar o discurso científico e deixa de ser aquele mediador entre o produtor da ciência e o público leigo que você quer trazer para o lado da escada da ciência para conversar com outras áreas do conhecimento. Não sei se respondi. Terminou, meu irmão? Professor. Eu vou recordar 2006, no Eclipse, onde nós fomos chamados de vagabundos. Porque esse negócio... Uma emissora de TV disse que nós teremos um evento que começaria de 5h30 da manhã, o sol nascendo, nascer parte é fixado. Então, um dos jornalistas de jornalismo policial, aquele jornalismo de sangue, que ganha dinheiro com a desgraça, disse que realmente a gente movimentou a cidade de Natal toda, pelo menos 15 mil pessoas na beira da praia, escolas e mais escolas, a gente fazendo ônibus, pesquisa, barreira no inferno, tudo. Então, um jornalista daquela jornalismo policial disse, uma cambalha de vagabundos sai pela madrugada da cidade fazendo barulho atrás de uma sombra. Foi aí. Então, a turma disse, vamos entrar com o processo, disse, não. Se a gente dá uma resposta, no outro ele está dizendo, quando eu falo a verdade, o pessoal vai me criticar. Só um detalhe, esse rapaz hoje é deputado federal, ele tem um público e ganha voto com essas coisas, e a educação nossa está em decadência porque elege pessoas desse nível. Então, cambalha de vagabundo, a turma do Ciamig, 15, vamos lá. Obrigado. Muitíssimo obrigado. A gente pode continuar batendo papo nos corredores, então, estou sempre às ordens, foi um prazer. Muito obrigado. 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 Obrigado.